A PENDA DE ANIVERSÁRIO Recebi este livro como uma prenda de aniversário da minha namorada e de alguns amigos meses depois de estrear o meu último filme A Maçã A prenda não foi inocente Eles sabiam que eu andava interessada neste projeto do fotógrafo Thomas Truss que em parceria com o seu psicólogo fizeram uma recolha exaustiva de retratos de família Já em casa com o livro na mão depois de muitos dias e muitas horas a contemplá-lo resolvi dar início a um novo filme chamar-lhe-a Amor Fati Parti em viagem para Portugal para recolher retratos daqueles que se amam Atravessei todo o país do continente às ilhas e procurei por pares ou grupos de pessoas que para além da ligação afetiva ou familiar tivessem também traços físicos semelhantes como se fossem duplos eles mesmos É um filme mais coral feito com vários rostos vários corpos e várias pessoas que se despenalizaram para caminhar comigo Amor Fati quer dizer aceitação do real ou se quisermos amor ao destino Amor Fati Amor Fati Amor Fati Amor Fati Amor Fati Amor Fati